Antes de tudo, já deixa aí o seu like e se inscreva aí no canal para ajudar a comunidade de Tibia a crescer cada vez mais. Tamo junto! Música Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitos coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Aô! Salve pessoal! Só na paz aí? Como que vocês estão? Galera, hoje aconteceu uma treta bombástica pra gente aqui. É treta de gente grande aí, treta dos top level. Só que a treta é entre o top level de dominante de PVP com o top level de dominante não PVP. Acredito aí que todo mundo já tá sabendo o que aconteceu. Se tiver alguém que ainda não tá sabendo, eu recomendo assistir o vídeo do VDA que eu vou deixar aqui na tela. Porque foi um vídeo ali muito bom feito pelo VDA. E ao mesmo tempo, como a situação aconteceu na live dele, nada mais justo que citar ele aqui, né? Então valeu pelo seu vídeo aí, Viva VDA. Ficou muito bom mesmo, cara. E hoje eu vou dar a minha opinião o que eu acho disso daí. Porque convenhamos, né pessoal? Eu avisei isso daí diversas vezes aqui no meu canal. Pra quem não sabe aí, eu sou um criador de conteúdo que eu me considero como neutro, né? Eu sempre deixo bem claro aqui que eu não sou a favor das coisas que dominante de não PVP faz. E que pra mim, dominante de não PVP é a lei do mais chato e não a lei do mais forte. Porque simplesmente, se a pessoa tiver tempo, é só ficar atrapalhando a outra lá até alguém desistir, né? E assim pessoal, só pra vocês entenderem o contexto aí, vou dar uma resumida master aqui, tá? O Dejair, ele é o top level aí do servidor dele, que é PVP. Ele é o líder da dominante de lá. E como eu sempre disse aqui nos meus vídeos, dominante é coisa de PVP, cara. Da lei do mais forte. E aí, o que aconteceu? Ele dominou o server lá, mérito dele total, cara. Indiscutível, né? Acho que todo mundo pensa assim também. E PVP é isso daí, cara. É quem tem mais tempo mesmo, quem é mais inteligente, mais forte, tem que ter estratégia. Tem que aceitar aí que uma hora pode surgir uma outra dominante, as pessoas revoltar contra ele e tudo mais, né? E aí, um entra com o outro na batalha ali e vida que segue, cara. Vai ter muita batalha aí, muita morte, né? E o pessoal que joga em PVP tem que conviver com isso. Então, por isso que é a lei do mais forte. Então, em relação ao Dejair, ele tem total meu respeito aí por conta que ele montou lá o império dele e vai reinar, cara. E é assim que funciona. Agora, em relação à dominante de non-PVP, o que o pessoal faz, né? Eu sempre cansei de falar isso aqui no canal. Todos os meus conteúdos, cara, todos. Quase todos os vídeos eu tô falando ali que eu quero que o jogo cresça, que o povo se ajude. E aí, eu tento uma forma pacífica de ajudar quem tá em non-PVP, mesmo aí pros tops, né? Mesmo aí pro pessoal da dominante aí. Eu sempre falei aqui que uma hora ou outra, o pessoal que é neutro vai upar muito level. E aí, vai chegar uma hora que vai encontrar um dilema. Ah, entro pra dominante ou não? Cara, se a pessoa não for entrar pra dominante, ela fica limitada. Mas ela continua upando. E a pessoa que é da dominante, ela vai conseguir respawn os melhores, né? E aí, tem tudo aquilo que a gente já sabe. Que o pessoal lá que é peão, fica dando KS e tudo mais aí. Bom, o que que acontece? O grande problema nisso é que hoje a gente já vê que tem muita gente na dominante. E o próprio pessoal da dominante, cara, não serve mais pra nada. Porque, tipo assim, o pessoal que era pra tá lá pra conseguir caçar em local bom, tem tanta gente lá dentro em alguns servers, que o pessoal já tá disputando respawn entre dominante. Ou seja, no final das contas, se começar a colocar muita gente lá, vai ficar elas por elas. E sempre vai ter alguém que é o cara que vai caçar nos melhores locais ali que os outros têm que respeitar. E sempre vai ter alguém também que vai querer quebrar essa hierarquia, que vai começar a querer fazer parte lá da PT mais acima, vai começar a querer ter mais liderança e tudo mais. Claro, se for bem organizado o esquema ali, pode durar um bom tempo. Então, assim, né, mérito também. A gente sabe disso daí. Só que, infelizmente, a dominante de não PVP, ela tem uma falha que eu sempre avisei aqui no canal e que eu dava a solução também. Até tem vídeo recente meu falando nisso. Eu sempre prezo aí pela pacificação aí de ambos os lados, né? Pra quem gosta de jogar o jogo e caçar, não PVP. E pra quem gosta de disputar rank e tudo mais aí, PVP, cara. Infelizmente, deveria ser assim. Mas como não é, né? Como um pessoal aí, acredito eu, não tem a capacidade de ir pra PVP pra disputar, por exemplo, com o DJair, aí eles vão pra um não PVP e usa lá de dominante, por exemplo, pra impor a lei do mais chato. E é assim que é a minha opinião e eu vejo as coisas, tá? Qual seria a solução disso tudo pra não ter treta em não PVP? Sempre. Não PVP. Seria instância. Se tivesse aí o servidor instanciado, por exemplo, aí eu não vou entrar a fundo sobre instância de novo, porque todo mundo já sabe, tá? Mas vamos supor aí que criassem novas hunts aí, que essas sim seriam instanciadas. As novas, tá? Poderia deixar o resto do que tá aí, sem instância mesmo. A gente já poderia ver se isso daria certo ou não. E a instância, querendo ou não, ela resolve o problema futuro que um dia vai acontecer e é inevitável. Vai chegar uma hora que vai ter uma turminha que é mais chata e vai querer bater de frente com a dominante, nem que ela tenha que pagar pessoas pra ficar lá, dando KS nos locais fodas só pra atrapalhar. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso aqui. No caso do Dejair, ele é um cara ali que ele tá no PvP e ele é o rei lá do servidor. Mérito dele. Como que faz pra top level de hoje de não PvP ir lá atrapalhar o Dejair? Ela teria que ou comprar um char e transferir pra lá, levar a galera dela e bater de frente com a guild do Dejair, que eu acho bem difícil dela conseguir alguma coisa. A não ser que ela leva muita gente mesmo, muito marca ali que é a guild do Dejair e aí sei lá, né? Aí teria que ver. Mas pensando no momento de agora, eu acho que seria muito difícil. A chance é muito pequena, tá? Já acredito eu aí que a guild do Dejair deve ser muito bem estruturada e tudo mais, né? Agora, no caso do não PvP, tem essa falha aí que simplesmente o cara do PvP pode pagar alguém ou pode ir ele mesmo e dar KS. Sei lá, comprou um char e vai dar KS lá nos peixinhos lá, que foi o que aconteceu aí. Cara, ela não vai poder fazer nada. E além disso, vamos supor ali, o cara já vira Hunted automático da guild lá. Mano, não vai adiantar nada também, porque o que vai adiantar? Sei lá, pega os caras que dão KS lá, vai atrás do maluco, chega lá e ele vai ficar dando KS nos peixinhos também. Vai atrapalhar o cara ao par do mesmo jeito. Ou seja, criou-se um problema. E aí agora a gente chega no ponto que eu falo em vários vídeos meus aí pra quem me acompanha. E dominante de não PvP, pessoal, escuta bem isso daqui, dominante de não PvP deveria ajudar os players e não atrapalhar, extorque, fazer o que faz aí. Dominante de não PvP, cara, agora que aconteceu isso daí, já deu pra ver que tem uma falha ali. Agora qualquer um, quando quiser ter uma birra com algum dominante de não PvP, é só fazer a mesma coisa, velho. Então, por exemplo, no meu ponto de vista, vamos supor que você pega aí, sei lá, qualquer guild de dominante de não PvP, a hora que ele estiver chegando perto do level do Dejair, simplesmente o Dejair pode fazer a mesma coisa. E aí você vai fazer o quê? Aí você não vai ter como bater de frente. Então, assim, nesse ponto aí, se a dominante de não PvP fosse amiga dos players, não ficasse fazendo o que faz, cara, pode ser que rolasse alguma interação ali pra gente ajudar o cara a ser top, né? Eu, pelo menos, penso assim. Se o cara me ajuda, eu ajudo ele. Agora, se o cara me atrapalha, eu não vou me aliar a ele. Eu penso assim. Eu acredito que a maioria também, né? Então, num caso desse, pra qualquer guild dominante que esteja pensando em um dia ser top, você já pode saber que se não tiver uma instância, você tá vulnerável a esse tipo de coisa aqui. E além disso, além disso, por vocês terem atrapalhado o tempo todo da jogabilidade de muitos aí que, às vezes, nem faz nada e toma Hunted aí, esse pessoal todo, cara, você acha que vai ajudar quem nessa hora aí? Então, assim, cara, com toda a sinceridade do mundo, isso daí é uma coisa que o jogo permite, né? Direto aí, quando... Teve umas par de vezes aí que o pessoal chegava aqui em mim e chegava falando assim pra mim aqui, ó. Ah, você é neutro, já te vi chutado. Você já foi chutado da Hunt que eu já vi. É um coitado que eu não sei o quê. Cara, beleza, mano. Se você já viu isso daí, já aconteceu mesmo, eu não tenho vergonha disso daí. O importante é que eu tô jogando o meu jogo, não tô atrapalhando ninguém, tô feliz e tô sempre aí tentando ajudar a galera, cara. Ainda assim, ainda assim, com isso acontecendo, eu ainda tô tentando uma forma aí de dar ideias aqui, por exemplo, pra um dia, sei lá se a CIP vai ver ou não, né? Ou se alguém vai postar no fórum também, a CIP vai ver. E um dia, beneficiar até mesmo você aí de dominante não PVP. porque a instância seria uma coisa de mérito em não PVP, tá? Quem tiver mais tempo e for melhor, vai pegar mais level. No meu ponto de vista, a instância seria a única coisa que resolveria o problema de não PVP. Como já disseram várias vezes pra mim, ah, mas o jogo permite, para de chorar, que não sei o quê. Cara, agora eu falo a mesma coisa. Se um dia acontecer isso daí, o jogo permite e eu acho lamentável a outra lá ir reclamar no fórum, velho. Simplesmente é coisa de perdedor. Isso que nem começou o KS ainda. Imagina a hora que começar um KS lá neles lá, vixi, aí vai desanimar de vez mesmo, né? Então assim, cara, Dejair, parabéns aí, cara. Boa sorte aí no seu top level aí. Pros top level ali, o jogo permite que pras dominantes de não PVP, pessoal, com todo o respeito do mundo, começa a rever aí a forma que vocês tratam todo mundo, porque isso daqui, isso daqui uma hora pode ser no mesmo servidor de vocês. E o dia que for no mesmo servidor de vocês, aí a gente vai ver o que vai rolar, porque pra mim, qualquer império aí sempre acaba um dia. E é muito mais fácil você ser parceiro do pessoal aí, tentar a forma pacífica de resolver as coisas, do que ficar querendo ser ditador aí, sendo chato aí, atrapalhando o jogo de todo mundo. Eu faço um tipo de conteúdo aqui, que eu não atrapalho ninguém, eu ajudo quem não tem hunt ainda a ter uma hunt melhor, eu tento trazer gente pro game, que ajuda até vocês aí mesmo, e aí o que que eu ganho disso daí quando vocês vêm me assistir aí ou falar alguma coisa? Em vez de vocês pelo menos me parabenizar, cara, de tá trazendo gente nova pro game aí, que é uma coisa que todos deveriam fazer, todos deveriam falar bem do Tibia aí pra trazer gente nova, aí o que que vocês ficam fazendo? Aí vocês vêm aqui no meu canal, vai no canal do Doquim, vai no canal dos outros aí criadores de conteúdo e fica enchendo o saco, cara, fica enchendo o saco, chamando de neutro. Cara, pra mim, isso aí não muda nada e pra você, no final das contas, a hora vai chegar. Então, pra concluir, pessoal, em relação ali ao Dejair, eu acho que ele não precisa daquilo ali pra ele ser o top level, eu acho que ele já seria com o tempo, tá? Mas como o jogo permite, eu também não tenho nada contra, ainda mais aí com todo esse contexto que eu passei pra vocês, que a dominante de não-PVP faz o que faz. Então, pros dois tops lá, cara, já que o jogo permite e eles também não são santos aí, com certeza fazem a mesma coisa, agora eles que se virem pra achar uma solução pra isso daí. Esse post mesmo que eles fizeram no Tibia pra falar sobre o problema, por que eles não fizeram isso lá atrás? Eles poderiam ter feito isso lá atrás já, não agora que a água bateu na bunda, entendeu? Por isso que eu acho lamentável esse post aí, é uma coisa nítida de perdedor. E pros demais aí que tiverem esse problema no futuro, eu espero aí que vocês torçam pelo mesmo que eu e que um dia tenha instância, pelo menos em alguns locais de Hunts aí pra quem gosta de usufruir o jogo igual eu e ficar de boa, sem pensar em Rank, sem atrapalhar os outros e tudo mais aí, e que é só jogar o joguinho, torçam pela instância. Quem sabe um dia, né pessoal? No mais, pra encerrar aí, quem precisar de Tibia Coins, link na descrição do Moedas, aproveitem o Tibia Blackjack também enquanto tá aquela promoção do Falcon Rod Tier 5, tá? Logo, logo vai ser o sorteio deles, então faz o cadastro aí na descrição, e boa sorte. E pra quem quiser jogar um ot maneiro aí, que já joga otês aí e tudo mais, cara, link na descrição aí do Crovera Ot também, que é um ot global aí bem maneiro que tá patrocinando o canal, dá uma oportunidade pra eles lá e bom divertimento. Então tamo junto sempre aí, galera, e vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, né? É nóis, valeu!